Boa noite, Abner. Marcelo falando, procedimento padrão aqui da loja, sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu negocio à distância. Esse daí é o Archer, eu creio que pela grafia do pedal ele seja uma proposta clone da marca JJ Rocket Audio Designs. Vamos lá, vou desligar ele aqui a princípio, trabalhar com o meu timbre limpo. Esse daqui é meu up direto. Tô usando uma teleca com cap do braço, tá? E vamos fletar o pedal, tudo em meio dia aí mais ou menos, tá? É clone total. Timbreço, né? Logo de cara, né? Pedal bom, não precisa fazer muito não. Ganho aí, ó, mais ou menos, colocar no máximo, né? Não tem nenhum ruído no knob, tá? Na verdade, nenhum deles. Aqui é o Trouble e o Output. Curioso ter o Trouble, né? Normalmente quando é um knob só é Tony, né? Ele não tem muito ganho mesmo colocando no máximo. Bom, retira o que eu disse, tem bastante ganho. Muito mais que um TS, por favor. Música 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 E ele vai funcionar muito bem também pra empurrar a distorção, né? Sem ele. Música Repara aqui que o meu drive tá bem fraquinho, né? Música Com ele. Música 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 Bom, poderia ficar aqui até amanhã fazendo som com ele. Aí ele passaria a ser um review e não um vídeo teste, né? Mas enfim, tá tudo em ordem aqui. O pedal é fantástico. Quando você abre esse Trouble aqui, ó, pra empurrar. Música Música Curioso que ele tem um pico, né, Heider? Música Diferente, né? Música Música Cabe da ponte. Música 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 É isso aí meu querido, um abraço e até a próxima. Música Música Música